Fala Bando de Doido, aqui é o André Sagatti, review de hoje, nada mais nada menos que o principal inimigo aí né, se não for o principal, é um dos principais inimigos do Homem-Aranha, que é o Venom né, eu já tive no canal Monster Venom, a Beth, e agora lançaram de fato o Venom mesmo, que trata-se até da mesma figura, pelo que eu tô percebendo ali na caixa, com uma roupagem diferente né, e se tratando de um personagem diferente, eu vou abrir pra gente ver junto essa figura, e fazer a comparação né, em qual figura tá mais bacana em mãos aí, é uma dúvida que todo mundo tinha, inclusive eu. Vocês vão notar aí o fundo improvisado, meu escritório tá uma zona, não deu pra eu usar o meu fundinho de sempre, então eu pedi licença pra gangue ali de Churroku, que tá ali no fundo, pra eu gravar esse review aí do Venom Marvel Legends. Bora! O Venom né, simbionte, é um personagem que eu gosto muito, é um dos vilões que eu mais gosto, do Homem-Aranha, então a princípio eu cogitei vender esse cara aqui, ficar só com o Venom mesmo, mas eu não sei, eu acho que eu vou acabar mantendo as duas peças na coleção, principalmente por tratar-se né, de personagens diferentes. Deixa eu pôr ele de lado aqui, pra mostrar a caixa pra vocês. Então a caixa tá bem bonita, é uma caixa maior aí, do que a gente costuma ver dos Marvel Legends né, ela é mais larga e tal, é pesadão essa figura também né, então ele vem ali dentro da caixa, um fundo roxo, uma caixa bem bacana, o logo do Venom aqui na frente né, ali embaixo, eu acredito que seja parte das costas, ele deve vir desmontado pra caber na caixa, penso eu, não sei, tá, lateral, o Venom, parte de trás do bichão ali fora da caixa, cara, tá bem foda, olha lá, Edbrook, Edbrook né, Edbrook, mas tá em uma língua, acho que é francês tá aqui escrito, porra, tô mal no cu né, e aqui embaixo tá em português, Edbrook vinga-se de seus detratores como assustador, avassalador e simbionte Venom, não tá aqui ó, o bichão monstro, cheguei no mercado livre essa figura, não tava nem tão caro, uma loja chamada Toys Net, cara, tava preço normal de Marvel Legends, aí ficou meio irresistível aí, pra não pegar essa caixa, eu vou abrir pela primeira, uma das poucas vezes né, que eu abro alguma coisa aqui no canal, normalmente eu já faço o rio dela aberta, tô ansioso, não ganhando deixar fechado, e acaba abrindo antes, graça não, essa aqui tá lacrada, acabei de abrir aqui ó, eu não guardo caixa porra nenhuma né, vocês já sabem então, foda-se, rasgar a caixa dele, olha o que eu faço com caixa de marbolejos, olha, regaço, regaço, ó, já era, tem um fundinho aqui, que até que ficaria bacana pra fotos né, ó, que bacana, símbolo da aranha ali no meio, roxo né, bem foda, e aqui a figura, como eu suspeitava ó, ele vem com as costas abertas, pra que seja colocado, no monstro, no monstro né, no Venom, e aqui, a figura, fora da caixa né, vem com a parte das costas, é só colocar, não tem muito segredo, é só encaixar, ó, pronto, tá encaixado, agora sim, Venom montado, e pronto aí, pras comparações, tá então rapaziada, as duas figuras, lado a lado, é, elas são idênticas, exatamente o mesmo molde, não muda nada, não tem uma veia, diferente da outra, essas, essas ramificações, assim, bionte, saindo das costas, tá, são bem parecidas, tá, muda, pouca coisa, talvez a mudança, se deve por ficar achatado, dentro da caixa, ou algo parecido né, ela tá um pouquinho mais achatada, aqui em cima, a simbionte, mas, pra mim, deve ser a mesma coisa, as duas ramificações, aqui, são iguais, eles têm essas ramificações no braço, no ombro, ó, os dois têm, o mesmo tipo de simbionte, saindo do ombro, então, é, a figura, né, a escultura, é exatamente, a mesma, pras duas figuras, então, não teria, ai, qual pegar, qual tem escultura melhor, não tem gente, a escultura, é exatamente a mesma, tá, o que que muda, o tom da simbionte, é diferente, vocês estão vendo bem, aqui no vídeo, esse tem uma coloração, mais pro roxo, metalizado, alguma coisa assim, ó, ela é mais roxa, né, tão mais azulado, pro roxo, aí, e o Venom, é preto, como tem que ser, porém, com detalhes, de sombramento azul, que eu achei, que ficou muito foda, você vê no bíceps, um azulado, no deltóide dele, uma parte da barriga, ali, no saco, pro pinto dele, as pernas, então, essa coloração, que muda de um pro outro, em cima da cabeça, tem um tom azulado, cara, tá lindo, é, sagate, qual você prefere, eu não vou ficar em cima do muro, né, você sabe que eu não fico, eu prefiro o Venom, tá, eu achei que ficou muito lindo, esse preto dele aí, combinando com esses tons azulados, achei muito foda, muito foda mesmo, gostei demais, então, se fosse, pra eu escolher um, seria ele, né, e a dica que eu dou, pra quem for escolher, é ele, por quê? Porque eu achei mais bonito, né, óbvio, eu achei mais legal, mais interessante, você vê o desenho da aranha, no peitoral dele, é o desenho clássico do Venom, esse aqui já é outro desenho, né, vocês podem ver o das costas também, é diferente, ó, tá vendo? Eles se diferem, né, no tom da, da pintura, e na, e no desenho, né, das aranhas, ele tem aquela, marquinha branca na luva, né, clássica aí, dos Venoms, já existentes, é, mas qual que é o principal motivo, de eu escolher esse cara, do que a Beth? a Beth tem neguinho dando uma desperta, vendendo por uma fortuna, uma fortuna, tá, já esse cara não, eu paguei 250 reais no Mercado Livre, bem abaixo do que pedem nessa Beth aqui, hoje em dia, né, a Beth na época eu paguei bem barato até, porque era lançamento e tal, mas hoje em dia ela subiu um pouco o preço, eu já não vejo sentido, só se o cara for muito fã desse cara aqui, em pegar esse ao invés desse, tá, gastar uma grana violenta nesse cara, sendo que tem essa puta versão foda, do Monster Venom, aí pra vender, né, é, um negócio que eu achei, que diferenciou também, um do outro, é os dentes, vocês podem ver aqui, os dentes da Beth, ele não é branco totalmente, né, ele é meio sujo, branco meio sujo, já o da, do Venom, é aquele dente brancão, bem similar ao Venom clássico, que a gente via, né, nas HQs, ou mesmo essa versão mais forte, do Venom, ele sempre teve esse dente brancão aqui, então, isso também, é, diferenciou uma figura da outra, o tom de vermelho da língua, tá, diferente, esse tá um vermelho mais forte, esse aqui é um vermelho mais escuro, né, então, o que muda, o que difere, de uma pra outra, é, é só a pintura, tá, e é justamente o que me faz preferir esse Venom aí, é a coloração dela, quem quiser saber mais, de questão de articulação, eu peço pra que vejam o meu review da Beth, que eu não vou encher esse review de linguiça, porque na Beth tem, eu mostrando todas as articulações desse cara, inclusive a montagem dele, e aí vocês podem ver melhor o review desse cara aí, eu deixo aí na descrição do vídeo, o link pra vocês vejam o review desse, quem tiver alguma dúvida sobre escultura, sobre articulação, mas não é nada de diferente do que a gente já tá acostumado a ver nessas figuras grandes da linha Marvel Legends, a única coisa que ele não tem, que o Hulk, que é uma linha grande, por exemplo, tem, é o articulação borboleta aqui no ombro, fora isso, ele tem exatamente as mesmas articulações aí, que a gente tá acostumado a ver nos Marvel Legends, tá, eu vou pôr algumas figuras lado a lado, pra vocês tenham o tamanho do monstro que é esse cara aí, tá, tá aí, coloquei algumas figuras, né, de diferentes tamanhos, pra vocês tenham ideia, do tamanho desses caras aí, então, o Venom Beth, Monster Venom Beth, né, o Venom ali, vitelão, aqui temos um Venom Mafex, que fica uma criança perto dele, tudo bem que ele tá com a perna flexionada ali, mas coloquei um Wolverine, né, que é uma figurinha baixa da linha Marvel Legends, olha o tamanho deles, esses bichos perto do Wolverine, o Venom Marvel Legends, ele só tá com a cabeça do Venom Mafex, mas o corpo ali é o Venom Marvel Legends, tá, então vocês veem, o quão grande, eu vou medir o Venom que chegou hoje, que é o que tá mais ereto aqui, ó, ele tem praticamente 20 centímetros, né, um quanto mais baixo aqui que é o Wolverine, mal tem 16, não chega nem a 16 centímetros, então dá uma diferença muito bruta, eles são grandes mesmo, são figuras pesadas, né, e pelo preço que eu paguei, eu acho que me surpreendeu muito positivamente, apesar da pequena diferença de detalhes, né, de escultura, eu acho que a diferença de pintura vale a pena e me deixa mais propenso, né, a indicar esse Venom aqui, do que a Beth, por vários motivos, inclusive valor, como eu já disse aí no e-book. E é isso, rapaziada, desculpa eu improviso aí de filmar na casa do, do pessoal do Zelandunk, né, mas é o que tinha pra hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado, embaixo aqui, ó, a rapaziadinha dos War Rangers, em cima, as poucas coisas que eu tenho aí de DC Comics. E é isso, espero que vocês tenham gostado do review, vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo. E aí 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 E aí